Música 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 Festa a primeira festa do interior Música 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 Mas mexer essa alegria, o risco de ria era o amor Mas mexer essa alegria, o risco de ria era o amor E a fia que eu fico, tava a vida inteira até na noite Sempre a primeira festa do interior E a fia que eu fico, tava a vida inteira até na noite Sempre a primeira festa do interior